Fala galera do canal do Tranquilo Vans, quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoW E meus queridos, estamos aqui para fazer um vídeo diferenciado Essa noite eu fiz, na virada da noite, vocês viram o vídeo que eu postei ontem Eu fiz várias míticas para poder pegar o baú da semana, eu só postei a do guerreiro para vocês Mas eu também fiz com o Pala, com o Monk e já tinha feito pedra com o Xamã E nesse vídeo aqui, a gente vai abrir os baús e ver se a gente teve alguma sorte Vamos ver o tipo de corrupção que vai vir, se vai ser algum item que vai aumentar muito o meu item level ou não E é bom que é uma maneira de mostrar para vocês como é que estão meus chars Principalmente guerreiro e talvez o paladino e eu acabe transferindo eles para o área 52, não sei Mas eu estou gostando muito do servidor até agora, está sendo bem gostoso jogar por lá Principalmente na questão de ser chamado para míticas Mano, eu estou conseguindo montar grupo e entrar em grupo muito fácil Eu não sei se é a impressão ou se é minha mente falando Ah, você quer que... você vai pensar isso só porque você mudou de servidor, não sei Então, eu vou deixar mais um tempo e eu faço um vídeo falando para vocês as minhas experiências na área 52 também Mas, queria agradecer a todo mundo que está deixando os comentários no canal aí Se você não for inscrito, por favor, inscreva-se Mano, esse canal está crescendo demais e é graças a vocês, agradeço só de coração Tamo junto E se vocês quiserem me seguir no Instagram também lá, eu vou começar a postar mais stories, mais notícias Eu só preciso de trocar de celular porque a câmera do meu celular J7 Prime, né? Não está dando mais certo, está bem complicado Mas até o final do ano eu vou mudar para poder fazer um conteúdo de qualidade para vocês no Instagram também Manos, Monk Vamos começar pelo Monk porque é o seguinte O Monk eu fiz uma pedra 8 10 10 E eu vou fechar com o Xamã da área 52 Porque eu fiz uma pedra 7 com ele Uma 7 O 7 já vem e tem 460 Então já está beleza Beleza? Eu segurei minha vontade de abrir esse baú aqui Um dia praticamente inteiro Para poder gravar para vocês Então esse vídeo vale um milhão de likes Não é possível Ainda mais se tiver likezada Os vídeos vão dar muito, muito bom Vai dar muito certo Então eu já estou aqui na área do baú Eu já deixo meus chats pelo menos aqui pertinho Para poder abrir as tretas Vamos ver como é que está o boneco antes Ó, estou 448, tá? O que eu poderia dropar nesse baú aqui? Ó, um cintinho aumentaria Nossa, se eu dropasse uma perneira ia ser bom demais, hein? Anelzinho, anelzinho está caprichado Olha aqui o trink, velho Esse trink aqui é de Nayalota Mas ele é bom Dá aceleração para caramba E para healer, mano É aceleração e crítico Olha, se eu dropasse Mano, esse aqui era o dream Se eu pegasse esse aqui Eu ia pôr uns 445 de... 445 não, burro Uns 455 Olha, meu Nossa, eu estou todo cagado, velho Meu Deus E eu estou achando que eu estou forte com esse boneco aqui Vamos abrir aqui, então Aú Cruze os dedos Vamos confiar na Cal E venha Venha, itens Pelo menos um dos bonecos Ó, cinto Aí Aí 21% de melhoria Melhoria Parece que... Parece que nossas preces estão atendendo Não vai aumentar muito o meu item level Cadê o item? Não vai aumentar muito o meu item level, né? Porque aumentou só em 5, então Mas esse tecelão da Nevo 21% de melhoria Que está mostrando aqui para vocês O Ado Palm Que faz isso P-A-W-N Se vocês quiserem ter um Ado desse E tem um Ado também que chama Corruption Tool Tips Que é para você ver O nome da corrupção ali Tipo, Versátil 1 Então já fica a dica para você que está assistindo esse vídeo aqui Se você for iniciante É só você ir lá na Twitch e baixar esses Adons Manos, vamos ver aqui Aumenta em 6% a quantidade de versatilidade que você recebe de todas as fontes Versatilidade é bom É bom para o DPS que eu sei Ah, para o Healer eu acho que é meio meh, né? Meu coração aqui Ele está podendo par alguma coisa? Olha, ele está podendo par mais um negócio aqui Para completar Ele chegou no level 80 Show! Uma coisa... Vou deixar até equipado Será que eu fico muito corrompido, cara? Olha lá, está 30 A corrupção está 30 Não pode passar de 40 Passou de 40 Fica meio complicado Mas Isso aqui é uma corrupção que eu limparia, tá? Continuamos com 449 Depois eu vou lá arrumar meu coração E vamos ver quanto que veio de... Ó Se eu não me engano é 900, cara Para poder pegar um item 470 no caso, né? Que é 465 Aí você upa ele Todos os traits Ele vira um 4 Se eu conseguisse pegar Nossa, cara Faltou muito pouco Para poder... Eu vou até vender uns itens daqui a pouco É que eu não tenho nenhum aqui Que eu possa vender E a pedra foi Um ferro velho Ferro velho não Esposo do rei Terra podre Ferro velho Eu tenho uma 4 Se eu fizer aquela 7 Já vai melhorar meu Eu um pouquinho Então Manos do Monk Foi isso E... Poderia ser melhor? Poderia Mas com... Eu não sei se vocês sabem Eu não vou fazer isso agora com o Monk Mas com o guerreiro Eu acredito que eu vou conseguir ir lá Trocar o recurso titânico Por um item Olha se eu tivesse dropado isso aqui também, cara É mole O healer está com uma arma 415 secundária Se eu tivesse dropado um cajado Seria absurdo Isso aqui, ó Resíduo Não é recurso Resíduo titânico Que a gente consegue trocar por um item Se eu não me engano É 900 O item 465 E... 2.700 e pouco 2.000 ou 3.700 Alguma coisa O segundo Mas vem um item também 470 460 Não sei É um item foda elástico Vou mostrar pra vocês daqui a pouco 765 É Porque eu tenho boneco que já tem esses itens Então no Monk Fechou Eu vou desconectar ele aqui Foi uma aquisição não tão ruim, né? Agora vamos pros bonecos que a gente fez pedra 10, velho O Guerreirão Vocês viram o vídeo de ontem aqui no canal Então se você não viu, por favor Vou deixar o link na descrição Mas é só Tá na playlist aí Foi o último vídeo postado E vamos ver o que a gente conseguiu com ele, cara Na semana passada Nossa, o mago trollou nós no final do vídeo Olha pra onde que ele mandou Que sem vergonha Vou ter que entrar aqui só pra poder usar pedra Pra poder voltar lá Pra poder abrir o baú Mago vagabundo Mas assim Na última semana Eu dropei uma arma com ele A arma foi bem Bem boa 460 Com engaste Mas eu acho que eu nem coloquei A gema no engaste ainda Por que eu não tô? Aqui, ó Essa aqui, ó Ah, já coloquei sim E já encantei Navegação mortal Tá encantado Dropei essa aqui no baú da semana passada Será que ele vai manter a sorte? Será? O que que temos aqui Que podemos dropar com ele? Será que vem a calça? O anel Tudo de boa Ah, o guerreiro Ele tá relativamente Bem tranquilo De item, né, velho? Eu acho que Vamos ver Vamos torcer Cruzem os dedos Meu mog Tá começando a ficar bonito E antes que vocês falem Ah, Hooligans Mas seu mog Tá meio misturado Tá meio verde E meio vermelho Eu quero pegar Esse mog Aqui da tumba de Sargeras Mano Eu sei que o objetivo do vídeo Não é esse Mas eu vou aproveitar E vou mostrar pra vocês Porque olha que coisa linda, velho Mano Você viu um guerreiro Andando assim Por Azeroth O que que você fala? Esse cara é E gosta do Gosta do verde, né? Acho a sombreira muito linda, cara Até agora eu se dupei o que? A mão e a capa E já era Vamos abrir aqui então Seja o que O Neuzote quiser E venha uns corrompidos Bom pra nós aí Poder fazer uns trem Jesus amado Ó, deu mil ecos de Nayalota Cara, esses mil ecos de Nayalota A gente vai poder utilizar muito bem Depois comprando corrupções Lá na Madre Estamos com 2k 517, cara Faltou pouco pra gente comprar outro item Eu vou até lá Nesse vídeo aqui Eu vou até Nesse vídeo Nesse boneco Eu vou até lá pra saber E o que que a gente vê de item Que eu nem olhei Um cinto Caos ecoante Caos ecoante É bom, cara 465 Suas habilidades causam Quando acumula o caos É uma que explode, né? Dá 0,6% dos seus pontos de vida A todos os inimigos É bom Aí tiro uma Mas aí é foda Ah, é porque uma tá com É 4% de melhoria ali Porque uma tá com engache, cara O que veio Veio com corrupção Mas veio sem engache Eu particularmente Eu vou preferir usar corrupção Deixa eu ver se eu passei de 40 Tô com 20 ainda Tô bem tranquilo Ué É esse Aí fodeu Aí eu fui pra 55, cara Mas eu já tenho causa ecoante Pele obsidiana Ganha a pele obsidiana Aumentando 5% de armadura Em combate Despoio dos seus Esse aqui é bom Aumenta o 9% A quantidade de aceleração Que você recebe É bom também É, pro guerreiro Foi meio meh, né? O negócio Acerto, crítico e maestria O que eu tô usando Da aceleração E versatilidade A versatilidade Não é lá Aquelas coisas pro guerreiro A aceleração Acredito que seja um pouquinho melhor Mas acerto crítico, véi Deixa eu ver Quanto que eu fico 22, 24, 30 21, 26 É o perco acelerado E ganho acerto crítico Basicamente, né? Porque é o próprio negócio Já diz É um desses itens Que a gente pode deixar Na bag Pra poder ver se Se ajuda ou não Eu só vou dar um pulo Ali fora Literalmente Um pulo ali fora Porque eu quero Nossa, olha aí Fica legal, né, véi O FURIA carregando Um Takap Um Eu vou dar um voozinho Ali embaixo Speak your business Speak your business Só pra Tirar Aproveitando aqui Esse boneco que eu já peguei O que eu queria pegar com ele Como eu tô com 2,517 Eu acho que é 2,700 Cara, eu acho que eu vou perder Meio que essa viagem Mas Como que tá a minha reputação Com ele aqui Tá tudo honrado Os trem Obrigado da honra Tá honrado O meu main Foi o paladino, né Vocês sabem Por grande tempo No BFA Eu comecei com o Druida Joguei muito com o Druida Transferi o Druida pra aliança Aí eu comecei a jogar na horda O Druida ficou parado E aí depois eu vim com o paladino E o paladino eu fiz tudo que eu precisava Tô quase liberando o Orc Magyhar E os ratinhos lá Também Que é feio pra porra Os Vuldonai, né Tô quase liberando esses garotos aí E talvez eu faça vídeo pra vocês Fazendo as missões de liberar E as paraditas Mas vamos ver qual que é a quest semanal também A arena chama Xamã Ah, 425 O bom aqui é o... Ah, mas nem isso Uma trilha congelada no tempo Ah, é... Virou... Ué, nunca vi ser... Ser duas temporal Na mesma semana Tipo... Tipo uma coisa que eu não falei pra vocês ainda Por exemplo Agora a... É... Caminhada temporal do Lich King Né, manos Se vocês forem fazer É... Isso aqui é muito bom pra poder Upachar Então vocês que estão upando na área 52 Aí fica essa dica Porque se você joinar É... Você deve estar joinando Heróica aleatória Masmorra aleatória Joina a partir do... Vai chegar no nível que você vai poder utilizar ela Eu não sei Eu acho que é 80 A partir do level 80 Você vai poder começar A joinar a caminhada temporal Cada caminhada temporal É 1.3 1.4 de level Então Vale muito a pena Aqui ó Isso aqui É bom pegar também Vamos pegar com recurso de honra Isso aqui pra quem não sabe É o selinho Pra você poder Rodar Duas vezes E um drop de uma raid Ou alguma coisa Ah, matou o boss Não caiu nada Você vem e usa essa moedinha aqui Que você comprou do cara E tem uma segunda chance de roll no boss Pra poder dropar um item Pra você Uma montaria Então pode ser que seja uma coisa benéfica Agora você que não sabe Onde que comprou o item com resíduo É aqui ó É... Vamos ver Ah, essa caralho Eu tava achando que é 3.700 É 4.700 Tem que fazer Mítica 10 Ou mais Pelo menos 3 semanas Aí pra você poder comprar Um item 475 Ele fica um item 480 É isso mesmo Eu tava confundindo os bagulhos ali Aí cara Mas vale a pena isso aqui Viu O único ruim É que você gasta Guarda tempo Faz as masmorras É... Você pode quebrar os itens também Esses itens tipo Esse aqui Esse aqui Esses itens que tem 3 de azerita Você pode quebrar Que vai vir resíduo titânico Mas Fazendo uma asmorra Você Acima de 10 Principalmente você consegue É... Pelo menos 2k de resíduo no... No... Naquele baú Que a gente acabou de abrir Beleza? Fica essa dica aí O moguzinho Tá bonito Tá ficando do jeito que a gente quer Os bonecos tão começando a... Entrar no jeito galera É isso aí 20 segundos pra desconectar cara Eu tô dentro da cidade Eu não tô brigando com ninguém Por favor Me desconecta na hora que eu peço E outra coisa Aproveitando que esse tempo Pra desconectar Mano Vocês tão me pedindo Muito, 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 muito Vídeo de addons Todos os vídeos que eu posto Praticamente Eu tô vendo a galera comentando aí E os de addons Vai sair Atualizado Vamos entrar no paladino aqui agora Essa semana Se eu não gravar hoje Eu vou gravar um vídeo amanhã pra vocês Então essa semana Pode ficar tranquilo Que eu vou mostrar todos os meus addons E vou passar passo a passo Como que cada um deles funciona Principalmente agora Que eu não tô utilizando Elvui mais Porque Elvui, né, manos Ele dá aquela travadinha Ele é meio complexo Às vezes a galera fica com medo De configurar Então a interface da Blizzard Tá bonita Conseguimos deixar mais ou menos Do jeito que a gente quer E complementando com outros addons aqui Que eu vou falar no próximo vídeo Então podem ficar de boa Paladininho Vamos ver como você está O pala tá bem forte, mano Ele tá 4,66 É o mais forte que eu tenho até agora É... E pra vocês aí Que tem a mais Tá falando Ah, o Hulikis é bom bosta É bom fracão Mas eu tenho o item 480 Tá vendo Esse item aqui Foi o item que eu comprei Com resíduo É... 4.750 resíduo, né Eu juntei durante as semanas aí Das mídica mais que eu fiz Aí eu comprei E você tem que torcer Pra poder vir o straight de Azerita Bom, cara Porque se vier um straight merda Você tá fudido Aí você vai ter que comprar outro item Não tem como você fazer nada Aí você quebra ele Pra poder pegar mais resíduo O poder impírio aqui Que vocês estão vendo Se eu mexer o mouse Vai sumir Mas o primeiro da lista É o poder impírio Que ele é muito importante Pro pala Principalmente na questão De tempestade divina E... Você pode ficar spamando Tempestade divina Cara, você usa esse bagulho aqui E já crel da tempestade divina Se você tiver sorte Já casta mais de uma seguida ali E você consegue dar mais Dano consecutivamente Velho É... Eu achava que era Veredito do Templar Isso que o que mais dava dano Mas, mano Tempestade divina É absurdo Ainda mais se você tiver Com as corrupções Os bagulhos Não corrupção em si Mas se você tiver com os traits E tiver com... Os status aqui Mais ou menos legal Você consegue fazer umas paradas Tipo acerto crítico É muito bom Aceleração é bom pra caralho Maestria Aumenta o dano sagrado causado Então os três, né Os três primeiros aqui Principalmente acerto crítico Gente... Muita gente me fala Ruli, coloca acerto crítico Aí... Ruli, coloca não sei o que Infelizmente eu não consigo, né Colocar o que eu quero É mais o que vem na sorte E agora a sorte vai abençoar a gente A gente vai fazer um drop da hora aqui Certeza, palhinha Eu confio no coração das cartas, menino Mostra pra nós aí, ó Mil bagulho de iequinho A pedra chave Viu um cerca boral Os nove cerca boral Ó, melzinho no chupeta Adoro aquele lugar É... E veio uma botinha, cara 4,65 5,11% de meia... Nossa, ainda veio uma devastação do crepúsculo Com engaste, velho Esse aqui veio bom Esse item, mano Não sei se vocês sabem A devastação Basicamente ela é uma corrupção pra tanque Mas a galera que tem muita vida Principalmente share plate É... Os caras utilizam da devastação do crepúsculo Porque é um feixe de devastação, literalmente Que passa arregaçando tudo E, mano Com engaste ainda Acredito que foi uma melhoria muito boa A minha bota tava 4,45, meu amigo Vamos ver como é que vai Como é que eu tô aqui 34 Eu vou ter que tirar Alguma... Eu acho que eu vou tirar Essa ferida torrente Eu vou deixar o caos ecoante E a devastação Eu vou ter duas devastação 2 Duas devastação do crepúsculo Ficou com 84 Me fudi? Pouquinho Me fudi pra caramba Mas... Bom, como esse vídeo o intuito é vocês verem mais ou menos o que eu tô fazendo com o meu boneco Então eu vou lá na madre Vê quanto que eu tô aqui de moedinha 2k e 600 O resíduo tá beleza 16k de eco de naialota Eu tô até vermelho, cara O negócio... Tá podre o boneco, tá ligado? Se... Se procar Você tá batendo no bicho Porque... Eu não sei se vocês sabem A maioria de vocês deve saber Mas eu sei que tem muita gente que é novata aqui no canal Então a galera não faz ideia Por exemplo, quanto mais corrupção Você coloca o mouse aqui Você vê que você tá com 84 de corrupção Tá vendo que todas essas coisas roxas que estão aparecendo aqui É tudo pra te fuder É tudo pra... Mano, é pra acabar Pra cair o cu da carça mesmo Porque, por exemplo Vai procar o olho O olho te dá dano Vai procar o... O fantasma do além Que vai te stunar E quando ele stunar Vai nascer o olho E você vai ficar tomando muito dano disso Então basicamente o healer não consegue te segurar E é uma coisa que... Ah, beleza Eles dão coisas boas, né? Devastação Mas, mano Não tem como você... Você ficar numa nice Não sei por que que eu abri isso aqui Outra coisa que eu quero falar pra vocês Isso aqui, ó Eco de Nayelota É bom pra vocês virem aqui na Madre E comprar... Não, não é isso não Hooligans, calma E comprar corrupções Eu posso comprar upgrade da capa também Que depois que você tá no level 15 Você consegue comprar resistência pra capa aqui Mas eu nem tô gastando com isso, não Sabe a real? A real mesmo que eu vou fazer Como eu tô focando no Xamã E não tô focando mais tanto assim no Pala Eu não vou comprar corrupção pra ele, né? Eu vou ficar de boa E a coisa que eu quero Que eu mais quero É essa... É isso É isso que eu quero das visões Eu quero chegar em Shadowlands Com a minha bagagem nas costas Eu quero chegar com tudo Tudo que eu aprendi Pra poder bater na torre de Torgache Lá pra caramba Mas a parada é que esse é um Mog muito bonito Ele custa 5 mil, né? Do Lembrança Corrompida Só que o BO dele é que você precisa dessa conquista Nós detemos a tecnologia Como que você libera a conquista Nós detemos a tecnologia? Você tem que vir aqui, ó Tá vendo essa árvore aqui das visões? Você precisa também de Lembrança Corrompida Então você tem que ficar farmando visão Pra você poder liberar toda a árvore Eu já liberei um lado aqui Falta pouquinho, mais um aqui Depois vai faltar mais 3 pontos Mas o grande problema é que Quanto mais você libera Mais aumenta a quantidade que você precisa Pra poder liberar mais Quando a gente tiver tudo isso A gente só vai ali Compra a mochilinha E fica um belíssimo Transmog Pra poder carregar os caras nas costas Porque agora a gente não vai só mais ser carregado A gente também vai carregar uns pobres coitados Beleza? E é isso Não, não é isso não, Julinho Deixa eu ser burro Vamos ver aqui o que que tá O que que é isso aqui? Dano tem chance de dessangrar seu alvo Dessangrar o alvo Aí, eu acho que eu vou tirar isso E ferir da torrente Se eu tirar só o Causa e Quant Se suas habilidades causam dano Cumulam o Causa e Quant Quando você acumula o Causa e Quant Pode se desintegrar Causando dano de sombra Equivalente a 60% dos pontos de vida E todos os inimigos Cara, isso aqui é muito bom, velho Isso aqui comba com ponto de vida Igual a devastação Ah, mas eu vou deixar dois stacks de devastação, mano Ah, se eu aumentar a chance de provocar Então vai ficar Pretty good, né? Mas esse Causa e Quant é bom pra caramba Se eu tirar só o ferido Ele vai tirar 15, cara Não vai adiantar Eu vou ter que tirar o ferido Eu vou ter que tirar os dois É isso Pra deixar duas devastações É que eu nunca testei duas devastações Então Vou fazer isso Qualquer coisa depois eu compro E vejo como é que vai ser Eu tô achando que eu tô fazendo uma merda Essa aqui eu gosto dela particularmente Mas eu tô achando que eu tô fazendo merda Só que eu não posso ficar totalmente Vendido pra corrupção Já era E eu vou tirar isso aqui também Que é a chance de dessangrar o alvo 34 34 é aceitável Estamos só com duas devastações do Crepúsculo Ela bate 12% dos meus pontos de vida Então quanto que eu tenho de vida? O ruim de pôr devastação é que você depende muito do PROC, né, mano? Eu tô com... 1201k? What the fuck? Isso aqui não é minha vida, não? Não, isso é da vida da madre, porra Ô, madre, você tá cheio da vida, hein? 480k Nossa, que burro, velho Cara, eu olhei e falei Não é possível Sem buff nem nada Eu tô com isso Deixa eu ver se o buff aqui aumenta É isso aqui não vai aumentar Então eu vou ter mais ou menos 500k de life Se eu tiver numa raid Alguma coisa que a galera me buffar Ó, 553k Mas é porque eu tava perto de alguém aqui Que me buffou Tá vendo? Aí eu vou bater 12% disso Em todos os bichos Que a devastação passar E como eu tô com 2 stacks Talvez a devastação PROC mais vezes Então vamos torcer E é isso Não estou corrompido E essa é a cagada que eu fiz No meu paladino Nessa semana Aguardem detalhes pra semana que vem E como eu falei pra vocês Ao invés de eu ficar farmando Porque a gente acaba perdendo muito tempo, né? Se a gente for farmar com todos os outs Pra eu poder pegar aquela bolsa Eu vou ter que ficar farmando isso aqui Pra poder vir comprar Tá certo que se você pegar o baú Fizer todo dia Você consegue farmar até aqui bem rápido Mas eu vou usar essas coisas Pra comprar direto na madre a minha entrada aqui Eu já compro direto por 1750 aqui Já dá pra comprar algumas Não como eu não vou investir mais em corrupção Pode ser que dê uma grande ajuda Pra eu poder farmar mais rápido Pra poder terminar essa árvore Pra poder comprar a minha bagzinha É isso que eu quero com o paladino, tá? Então ficamos nesse impasse Meus manos Paladino foi bom? 4,67 Subimos um de interlevel Duas devastações Depois eu tenho que Colocar um engaste de Pelo menos acerto crítico, né? Eu acho que eu coloquei Acerto crítico Dá uma melhoradinha Deixa eu ver como é que a gente tá aqui 28, 17, 39 39% de maestria Mea astria Aumento meu dano 40% Esse palhinha tá batendo Confia, confia Esses dias eu bati 180k Num ao ezinho de leve Mas não era nem na raid Era uma... Ontem, ontem Quando eu tava fazendo Bateu mais de 100k Eu falei Ah, galera Tô batendo A Bruna Falou assim Ah, é só Ah, ué, né? Ah, ué Mas o paladino é Ah, ué pra caramba, véi Cê tá maluco Fechamos então Com louvor Não fiz nada com o Hug Não fiz nada com esses aqui Esse aqui eu tenho que terminar de upar Eu vou aproveitar que essa semana É semana De caminhada temporal E vou tentar colocar Um Demon Hunter No level 120 Manos, então Aguardem vídeos a respeito disso Vou tentar Mas eu vou colocar no área 52, tá? Porque eu não sei, cara Eu queria pegar o set Heritage E eu não sei se o set Heritage Dá pra pegar Quando você pega O de lua prata lá Se você consegue fazer Com o Demon Hunter Se pegar É bom demais, né? Aí Deixa nos comentários aí Por gentileza Se você souber disso Se alguém já fez com o Demon Hunter E deu certo Na aliança eu não fiz nada, né? Como vocês sabem Eu estou jogando só na Horda E agora É o Cream de la Cream É o tão esperado Ha! Cês tão ligado Que o menino tá estiloso, né, véi? Cês tão ligado Que eu tô parecendo Aqueles Gangster No último vídeo De Transmog lá Que eu fiz pra vocês Que eu tava fazendo O rush do Transmog Eu não tinha conseguido Dropar o Elmo E hoje Antes de gravar esse vídeo aqui Eu fiz uma runzinha com ele E dropou Mais de um Mais de um Dropou dois do Elmo Eu não entendo Porque às vezes o item Ele fala Ah, vai dropar de tal boss Mas aí cê mata outro boss O item drop No Legion É Pelo menos dropou Aí isso aí já dá uma Uma embelezada No nosso boneco Aí eu tô com o artefato Do Legionzinho Que é um artefatinho Bem bonitinho O cintinho também tá Tá meio criogenizando O meu pênis Tá congelado Tá mantendo o menino Guardado E a gente vai agora Olha, tá bonito Cara, o ruim é que Eu tô meio corrompidinho, né Então acaba que Tô meio meh Mas, cara Ficou bem Ficou style Ficou style Eu dropei o peito também E só nessa run que eu fiz De baluarte Olha o tanto de item Que eu dropei, cara Eu tô com 8k Antes de abrir esse último baú Fazer um suspense, né Eu deixei os itens na bag Justamente pra vender Junto com vocês Só pra vocês verem Eu gastei mais ou menos Meia hora Fazendo esse Esse farmzinho aqui Ele já vendeu um monte de coisa ali Agora a gente só vai vendendo o resto Eu tava com 8k Vamos vender tudo E vamos ver quanto Que a gente vai ficar de grana Ah, eu droppou 2 aqui Vocês viram? 2 elminho? Que coisa Volta o vídeo aí Que vocês vão ver os 2 elmos Que dropou do 7 lá Ele já adicionou a minha forma de aparência Então tá tranquilo Já estamos Já batemos a marca de 9k Estamos subindo E avante E vambora E é isso É mais ou menos Do que eu achei Que teria dropado mesmo 2kzinhos de leve E eu acho que foi Em menos de meia hora Deixa eu ver Eu acho que eu consigo ver aqui Instance Não Pá Cara É um addon Calma Que eu acho que eu consigo Manos Advanced Interface Não mostra aqui Você tá me tirando Corruption Tu dívida Ué Barra Instance Profit É isso É isso que eu queria Tá vendo? Aqui vai mostrar O baluardo da noite Eu fiz essas runzinhas Ele falou Tempo Esse aqui Foi a última parte Eu acho que eu matei O Guldan Ah Olha que legal Ele mostra todo o gold Que eu consegui Mas esse aqui Ele tá somando A da semana passada Eu deveria ter Antes de terça-feira Aí ele somou as duas Então praticamente Eu fiz 2k Em cada 2k e pouco Em cada run Olha o pesadelo esmeralda Eu fiz 1527 Gastei 33 minutos Esse aqui eu gastei uma hora Porque somou as duas runs Então é mais ou menos Meia horinha aí Cada uma Pra poder fazer Aquele gold Que vocês viram Manos É muito bom É um addonzinho Que você consegue ver A quantidade de coisa Que você tá fazendo O tempo que você tá gastando E a quantidade de gold Então fica a dica aí Pra vocês que gostam De farmar goldzinho E não sabem mais ou menos O que fazer E vamos lá Pra fechar esse vídeo aqui Estamos a mais ou menos 25 minutos de vídeo Pra gente saber O que o monkzinho vai Ó Dropamos uma essência Show de bola E um anel Caraca Veio Beautiful né Beautifully Eu não consigo colocar isso aqui Eu tenho que ir lá Tá lá na madre 440 Vamos ver O anel veio com a corrupção Ritual do caos Equipado Ganha ritual do caos Conhecendo aos seus feitiços E habilidades A chance de aumentar Todos os atributos Secundários Até 33 É Não sei se eu gosto Não sei cara Se é muito bom não Mas Eu acho que eu não vou ficar Tão corrompido será Ah minha capa Tá level 3 Fudeu Tô corrompido pra caramba 28 28 dá pra Segurar a onda Vai só Brocar o olho Esse aqui é 435 Ele fala também O Adam fala Esse aqui é o seu Seu melhor Meu melhor anel é esse E esse aqui Sério É um Que tem gast Esse aqui é 460 Jovem Subimos Subimos um pouquinho O item level dele Essa semana a gente vai tentar Fazer Mais um Mais uma Pelo menos Uma mais 7 Pra poder pegar o baú 460 Pra poder continuar Upando o item leve Do nosso menino aqui Show A pedrinha que veio Qual que foi Santuário da Devestade 6 Eu já odiava mais Esse lugar Sabe gente Mas agora eu tô Aprendendo As mecânicas Principalmente Agora O ruim é que Na hora de pulgar Se você pega uma galera Que não sabe mecânica A pedra O fato é que vai quebrar Eu tinha dropado Isso aqui ontem Essa massa 445 Meus itens Estão relativamente Até que legais Com ele já Eu tendo em vista Que ele demorou 3 dias pra upar Depois a gente Já conseguiu Colocar ele 442 Tá melhorando Aos poucos Depois eu vou lá Na madre Colocar isso aqui Deixa eu ver Quanto que eu tô De eco Cadê 330 330 É Vocês viram que não deu Tanto eco Porque foi uma 7 Que eu fiz E aqui os bagulhetinhos De eco De naialota Eco não O resíduo E o eco É isso Manos Então Esse foi o nosso Abrindo os baús Aqui da semana Eu não sei se semana que vem Eu vou fazer o mesmo vídeo Então se vocês quiserem Mais vídeos assim Por favor Não deixe de me falar Eu acredito que eu posso Ter feito uma cagadinha Lá no pala Não sei tirar Aquela explosão De dano em sombra Lá pra colocar Duas devastação Do crepúsculo Mas é que eu gosto Dessa 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 Corrupção Então eu espero que Ela ajude Ela é meio troll Às vezes Porque você casta ela Ela vai embora assim Tá ligado Você casta a devastação Do crepúsculo Ela vai tipo It's been a long day E os bichos estão pra cá E ela vai pro lado de lá Assim ó É isso Manos Obrigado mais uma vez Por terem assistido esse vídeo Eu vou deixar aqui O meu Cadê Vou deixar ele aqui Observando o pôr do sol Enquanto a gente fecha Esse vídeo aqui O sol tá lá em cima Valeu Manos Obrigado Não deixa de se inscrever no canal E tamo junto Galera É nóis Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau